Bora pra mais um vídeo, meu povo! Cheguei por aqui e eu quero compartilhar com vocês várias coisas que vai rolar Que rolaram, que aconteceu e vai acontecer Enfim, bora começar esse vídeo que aí é mais fácil de vocês acompanharem tudo que tá rolando e que rolou por aqui Ganhei um presentaço, quero compartilhar com vocês, quero agradecer o carinho também das pessoas que assistiram os vídeos anteriores E pelo coração assim enorme que vocês têm comigo, sabe? É muito carinho mesmo Existe haters? Existe! É complicado? É complicado Mas tem pessoas aqui do bem e é por vocês que eu permaneço aqui, então obrigada de verdade, viu? Bora lá! Tem coisas que rolaram que eu vou colocar no final do vídeo, tem coisas que tá rolando agora em tempo real Tá bom? Estamos em abril, hoje é dia 17, acho que é dia 17 Bora lá, gente! Dando início aqui pelo presente, olha, meu pai me deu, gente, um tanquinho Já fazia muito tempo que eu cheguei até a falar com vocês, né? Que eu queria comprar um tanquinho Porque tem sujado muitas roupas e às vezes esperar juntar a quantidade de peças pra lavar na máquina Que gasta muita água e demora muito batendo, não tava sendo bacana pra mim Então eu já vinha comentando, né? Que eu queria um tanquinho Sendo que um tanquinho novo mesmo, ele tava assim... Então o valor bem puxado Vi algumas promoções, mas o mais em conta, assim, que eu tava achando era 500 reais, 450 E aí eu não tava achando muito viável Aí a vizinha do meu pai tava vendendo o tanquinho, eu falei que eu queria e ele comprou o dela pra mim Gente, mas tá novíssimo, olha, novíssimo Trouxeram de Uber? Tão pequenininho que eu coube até no Uber, achei muito bacana, ó Dei uma geral, aqui lavei tudo, tá tudo certinho, funcionando E eu amei! Então agora eu tenho uma máquina e tenho o tanquinho também Que vai facilitar muito os meus dias Às vezes a fralda vaza e aí acaba sujando um lençol, por exemplo E lavar na mão, gente, é muito ruim Então bota aqui pra bater rapidinho só ele, né? Depois enxago e pronto Bem tranquilo Se tiver também umas pequenas pecinhas dela de roupa, posso botar aqui também Pra várias outras coisas Inclusive eu já até testei Ó, já lavei uns panos de chão Tem algumas toalhas que... Aqui em casa, gente, a toalha, ela vira pano de chão, tá? Morre uma toalha, nasce um pano de chão E aí eu corto do meio pra fazer esses panos grossos aqui, ó Que é muito bom Porque às vezes quando estamos molhando essa área aqui A gente quer entrar de onde casa, acaba fazendo lama Então esses tapetes mais grossos, assim, ó Esses panos de chão mais grossos, botar na porta é muito bom Aí já botei pra lavar tapete Ó, tapete do banheiro E bateu super bem Olha, esse tanquinho é de 10 quilos Mas eu posso usar bem menos também Já a minha máquina é de 16 quilos Ela é muito boa, gente Mas ela demora muito batendo E ela gasta muita e muita água Por mais que a gente coloque aqui, ó No extra baixo, baixo, médio e tal Eu acho que ela consome muita água Porque se eu precisar bater, tipo assim Vamos supor Ah, tem uns 5 pecinhas pra bater de emergência Às vezes é jeans Se eu botar no extra baixo, é muito baixo Se eu botar no baixo, às vezes acaba ultrapassando a água Nunca é uma regulagem, assim, muito certa Ela tem várias funções também Então ela acaba consumindo e demora praticamente o dia todo batendo Aí eu só gosto de colocar nela quando eu tenho muita quantidade de roupa Não repare a bagunça aqui Porque esse tempo todo que nós ficamos fora Quando eu cheguei também fiquei doente, né? Vocês acompanharam aí Então eu não consegui fazer nada dentro de casa Inclusive eu preciso dar uma mega faxina Não vou dar nesse vídeo Mas eu vou compartilhar com vocês nessa semana ainda E aí a máquina, ela fica aqui, ó Ao lado do tanque E aí eu vou colocar o tanquinho aqui Na frente da máquina Aí eu tenho que retirar esse aqui Que queimou, não funciona Mas eu nunca tenho coragem de jogar fora Eu fico sempre achando que tenho uma esperança de consertar Porque na época que eu comprei isso aqui Foi 500 reais, né? E aí dá pena você jogar 500 reais fora Sendo que ele tá novinho Não tá nem arranhado Tem uma arranhadinha aqui, mas nem nada Mas, enfim, ele é bem novinho Mas não tá funcionando por nada Ó, e eu não sei porquê E esse aspirador, ele é sem fio Então ele é muito bom Ó, eu fico na esperança de conseguir consertar Mas acho que não tem jeito, não Aí aqui eu tenho essa sapateira também Que tá cheia de sapatos e sandálios Quando o pessoal vem pra cá Pede sandália Eu falo, pega na lavanderia Só que eu vou ter que tirar ela daqui Então eu vou tirar daqui Essa escada vai sair daqui também Aí vai entrar o tanquinho aqui Eu posso tanto usar pra bater aqui dentro Mas como não vai ter saída de água aqui Pela distância Quando eu botar pra escorrer a água Ela vai escorrer aqui pra lá, né? Ou então eu posso Sempre pegar o tanquinho que é leve E trazer pra cá onde eu coloquei Ele é muito levinho, muito levinho Então se for um dia que eu for ficar batendo roupa o dia todo Eu posso deixar aqui Já tem tomada, já tem coisa pra encher Então super de boa Inclusive eu posso até encher no chuveiro se eu quiser, né? Tem um chuveiro aqui Mas é isso, gente O importante é que agora vai facilitar ainda mais os meus dias Ó, eu coloquei aqui Ainda sobrou bastante espaço Mas eu não arrumei Eu só coloquei aqui pra tirar ela da área mesmo, né? Na área não coberta E se chovesse Poderia molhar os botões Enfim Só coloquei pra cá Quando eu tiver um tempo Eu vou dar uma geral nessa lavanderia Quero decorar ela também Mas eu confesso que eu tenho muita preguiça, gente Porque como é um cômodo que fica fechado Eu prefiro dar prioridade pra outras coisas E eu não tô tendo tempo nem de dar prioridade Para as outras coisas Sem tirar uma parte que quase ninguém vê Que é mais a gente assim Mas depois vai tudo se normalizar Quando der Eu vou dar uma geral nessa lavanderia aqui Vou fazer minha pasta de alho O Beto conseguiu encontrar um saco de alho já Desfascado, né? Que é muito mais prático E foi a 15,98 Aí eu vou triturar aqui e já guardar Já lavei, ó Eu sempre bato assim de pouco em pouco Pronto Pronto, me renderam dois potes Um grande E um pequeno Quando eu faço muita quantidade Que dá vários potes Eu congelo Aí eu congelo no pote de plástico E toda vez que eu retiro Pra começar a usar Eu mantenho no vidro Porque ele conserva muito mais, né? E eu gosto sempre de colocar Azeite aqui dentro Para hidratar Aí eu vou deixar na geladeira mesmo Porque eu como e cozinho toda hora Eu tô fazendo comida pra pérola Comida pra gente Então eu tô usando muito alho Isso aqui não vai durar muito tempo, não Viemos aqui no mercado Comprar algumas coisas Pra fazer um almoço Que a gente vai pra casa da minha mãe Né, filha? E muito bacana esse carrinho aqui, ó Pérola ficou de boa É a primeira vez, né, Moga? A gente coloca ela aqui Ela ficou de boa nessa cadeirinha Achei bem bacana Aí compramos algumas coisas, ó E aí eu vou mostrar a receita pra vocês Pérola Pérola Chegamos, filha Chegamos no carro Uau Vamos Agora acabei de chegar aqui na Tubarão Olha que abajul lindo, gente R$59,95 Muito lindo esse daqui, ó Eu gostei Tem cinza também Tá com música aqui, gente Eu vou só mostrando pra vocês Sem falar, tá bom? Chegamos em casa Quero mostrar pra vocês aqui O que eu comprei na Tubarão Acabou que eu nem gravei lá, gente Uma correria danada A Pérola não tinha almoçado E aí eu resolvi vir logo pra casa E não terminar de gravar Que eu ia fazer achadinhos, né? Coloquei aqui, ó No 5 pra poder fazer o teste Vou até diminuir aqui Porque olha como que tá fervendo, gente Eu queria só fazer o teste, ó Tá fervendo muito Muito bom Vou diminuir aqui Botei só pra mostrar pra vocês Olha Ainda não, tipo, fritei um ovo Fritei um salgado Nada disso Mas dá pra ver que pela água Já tá fervendo a beça, né? No início ele subiu muita fumaça Saiu um cheiro Muito forte de queimado Mas no manual tá escrito que é normal Aqui tá escrito, ó Cuidado, superfície quente Realmente isso aqui é muito quente, gente Pra encostar aqui, ó Muito quente, tá? Então é super perigoso Perto de criança, alguma coisa assim Mas eu não sei se os outros Chega a não esquentar assim Mas esse aqui Realmente esquenta muito, ó Eu vou desligar Pra ver como que vai ficar Se ele vai parar de De ferver ou não Não tirei da tomada Eu estava muito na dúvida, né? Referente à marca Porque tinha lá uma marca fama E tinha essa marca aqui, a Grato E eu fiquei muito na dúvida De qual eu comprava Aí acabei trazendo essa Grato aqui Que o Beto falou Que é uma marca mais conhecida, né? E ele custou R$159,90 Ó, eu desliguei Não para de ferver não, ó Vou tirar da tomada Porque tá desligado aqui já Ó, aqui pelo manual Tem várias coisas Tem vários eletros Dessa marca Eu nem conhecia, ó Muito bacana Tinha lá de um prato E de dois Eu preferi de dois Ó, gente O pino daqui Ele é grosso Então não entra em qualquer tomada Ó, de 20 amperes É, aqui eu tenho Essa tomada aqui que cabe Mas se for uma tomada mais fina Não entra Aqui ele vai de 1 a 5 O 5 é mais forte Aí eu não sei qual a etapa Que dá pra fritar E tudo mais Mas a água Eu coloquei pra esquentar no 5 Fiz o teste Com as duas leiteiras Que eu tenho Elas são de indução Mas eu uso no fogão normal E aí como eu tenho elas Eu tô usando aqui pra testar Porque essa aqui geralmente Eu uso pra cozinhar E essas panelas aqui Minhas são mais antigas Eu uso quando eu quero fazer fritura As panelas mesmo Tá bem velhinha E eu queria saber Se nessa aqui também ia funcionar E é isso Conforme eu for testando Eu vou compartilhando com vocês Eu esqueci de falar Que eu comprei isso aqui Pra usar na área externa Quando for fazer fritura Fritar salgadinho Fritar pastel Fazer uma peixada Essas coisas assim Fazer lá fora Porque aí eu acabo Suja na cozinha todinha E lá fora não tem risco Tá com a galera Tá fritando Tá fazendo Então achei muito bacana Até mesmo pra esquentar Alguma coisa Dia de festa Deixa ali Já vai esquentando Já o que tiver que comer Bem bacana E eu esqueci de falar pra vocês Que eu botei no cronômetro E deu 6 minutos Pra água ferver totalmente E mesmo depois do desligado Tá tão quente Que dá pra ver lentidamente A fumacinha Vou jogar aqui dentro da pia Comendo até de me queimar Acho que tá aprovado Agora a outra compra Foi essa aqui Eu queria uma queijeira Já fazia tempo A minha de plástico quebrou Aí peguei essa de vidro E espero que ela dure Eu achei ela muito bonita É assim ó Acho que cabe um queijo grande Aqui sim E ela acompanha o prato Achei bacana Que o prato é o conjunto Mas se por acaso Que não aconteça Mas se quebrar A gente consegue usar isso aqui Em outro prato Porque a parte de baixo Não é algo específico É só um prato Então de prato pra prato A gente pode apoiar Em qualquer prato Agora se isso aqui quebrar Não tem o que fazer Mas eu achei muito bonito E ele custou Ó R$49,99 O fogão R$159,99 Botei um queijo pequeno aqui Pra fazer o teste E coube de boa Mas esse aqui é bem pequenininho Tá bom Aí geralmente a gente compra um queijo Até que é maior E ainda sobrou bastante espaço Testei também com um queijo maior Esse queijo é daquele bem grandão Também deu direitinho Olha que fofo Meu sogro acabou de mandar Isso aqui pra mim Da Cacau Show Ele é muito fofinho Todo domingo Gente ele manda presente Ele manda coisas da feira Saco de laranja Ele sempre compra tudo Compra leite Que ele sabe que eu gosto de tomar É Caqui Sempre manda frutas Várias coisas E aí quando é época Assim né De Natal Ano novo Tudo Ele também me enche de presente Aí me mandou Vários chocolates separadinhos E ainda me mandou Um negócio da Cacau Show No saquinho Ele é muito fofo Meu sogro é Como se fosse meu segundo pai Merece todo o sucesso do mundo Que aquele ali Ele tem um coração gigante Seria ótimo Se o mundo Tivesse metade Das pessoas Com o coração do meu sogro O mundo seria bem melhor Porque ele é uma pessoa De coração grande Ele é maravilhoso Já estou aqui nos preparativos Fiz aqui ó Macarrão Que eu vou fazer macarrão Com camarão Ou molho de camarão Tá E esse macarrão aqui É espaguete fininho E aí aqui também Já tem arroz fresquinho Que eu vou fazer bolinho de arroz Que o André já me pede Já há muito tempo Eu prometi que eu ia fazer Só que a gente faz Com arroz dormido né O que sobrou Mas como eu não tenho Arroz dormido Aí eu fiz o arroz fresquinho E deixei aqui Pra facilitar Comprei esse saco de camarão Eu prefiro comprar camarão fresco Descascar Limpar Enfim Só que na correria A gente deixei pra comprar De última hora Não consegui Então fui ao mercado né E aí pegamos esse saquinho mesmo E pra não passar em branco Resolvi fazer um bolinho Já vou levar um bolinho Pra bater parabéns com a pérola Gente vai ser simples Sem nada Mas O importante é que a gente Vai tentar o parabénzinho dela né E aí eu comprei essa massa aqui E estou me sentindo Uma jeg Que eu olhei pra essa massa aqui Eu achei que fosse massa De chocolate com coco Por conta desse desenho Mas quando eu cheguei em casa Que eu fui bater Que eu verifiquei Eu falei ué Não tem nada na massa A massa tá normal Simples Sem nada Aí eu fui ler Li umas três vezes Pra eu entender Que tá dizendo que A tecnologia Dessa marca Diz que os pedaços acrescentados Não afundam Ou seja Se a gente colocar alguma coisa aqui Ele não vai afundar Vai ficar pelo meio do bolo Enfim Eu achando que era de chocolate com coco Quando na verdade É só de chocolate Já bati a massa Aí eu untei também Aqui a forma E coloquei Nescau Mas pode untar com cacau Com farinha Quando é bolo de chocolate Eu gosto de botar nescau Ou cacau Porque o bolo fica mais pretinho E aí dá mais vontade de comer Sei lá Eu gosto Na dele bem pretinho Bolo bem escuro E aí eu coloquei aqui E vou colocar pra assar rapidinho Já coloquei o macarrão na travessa Nessa panela aqui Eu vou fazer o camarão E aí E aí E aí E aí E aí pronto o macarrão molho de camarão com queijo tá pronto ó e na hora de comer é só gratinar ó e o bolinho de arroz não tem segredo é só você misturar todos os ingredientes você gosta aqui nesse caso vou fazer de sardinha mas aí eu já fiz de calabresa já fiz de frango você pode fazer de tudo que você quiser que dá certo de camarão enfim aí é que eu coloquei a sardinha orégano temperos queijo mussarela queijo ralado cebolinha dois ovos para dar liga um pouquinho de sal mas cuidado tá porque tem coisa que já é saboroso eu coloquei mais sal até com medo de ser salgado porque a sardinha já tem gosto queijo tem gosto o arroz já foi cozido com sal então a gente tem que ter muito cuidado tá e agora só misturar tudo nesse início aqui eu vou mexer com a colher mas depois o arroz tem que mexer tudo com a mão e tem gente que faz o bolinho de arroz sem farinha de trigo eu não gosto muito eu gosto de botar a farinha de trigo para dar uma liga sabe até então a gente vai fritar então colocar com uma quantidade só tem que ter cuidado para ficar com aquele gosto forte de farinha e até consegui fazer umas bolinhas foi ali ver se tinha luva de cozinha mas minha luva descartável acabou lavei bem as mãos e eu vou mexer aqui ó quando você pegar na mão e sentir que consegue fazer uma bolinha assim ó tá vendo aí é só modelar e fritar pronto fiz toda essa quantidade de bolinho tem gente que empana para fritar eu já frito direto tá mas aí depende do seu gosto mesmo e como eu tô com pressa se vocês repararem o jeito que eu moldei ficaram alguns arroz para cima tá vendo mas se você amassar bem ou triturar esse arroz inclusive se você bater no mix ele fica mais papinha fica melhor ainda tá mas aí tem vários jeitos de fazer assim também fica super gostoso depois eu posso fazer com mais calma outras formas e outros sabores já tô fritando ele fica assim eu nem precisei empanar bolinhos de arroz prontos e fritos fica uma delícia já provei um e fica muito bom gente muito saboroso mesmo vale super a pena fazer combina com refrigerante com suco quem gosta de cerveja enfim o bolinho de arroz ele é muito gostoso fica muito bom mesmo viu vale muito a pena o André ama e eu fiz isso aqui especialmente para ele porque ele já tá me pedindo já faz muito tempo e eu sempre vim enrolando 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 né até que hoje eu falei quer saber eu vou fazer logo já levo e eu espero que ele goste né porque realmente tá gostoso e ficou bem bonito e para deixar a vida mais alocicada ainda vou fazer um moço de maracujá é porque assim quando eu invento já era gente vou passar a receita para vocês tá aqui para o moço eu vou usar um creme de leite um pacote de gelatina não precisa não gente muitas das vezes fica durinho sem você botar tá mas eu tenho um costume de usar gelatina eu acho que fica com uma textura gostosa cremosa sabe eu gosto um leite condensado e aí também coloquei um pouquinho do maracujá pronto passar para cá não fez muito não porque já tem bastante doce tem bolo tem canjiga e isso aqui é o suficiente aí depois que endurecer vou colocar aqui por cima um pouquinho dos caracinhos do maracujá fica bem bonitinho e é gostoso também mas chegar eu gosto o bolo assou não sei o que que houve aqui mas vamos lá vamos dar um jeito nisso tô aqui fazendo recheio de coco para o bolo bastante coco eu triturei o coco natural para fazer aí vou montar nessa boleira aqui tudo pronto para irmos o bolo ficou assim gente para fazer decoração de bolo meu forte não é isso eu sempre trabalhei com doces mas para bolo assim né meu ramo não sempre faço doces né outros tipos de coisa é enfim aqui aqui também tá almoço de maracujá ó a delícia e é isso vamos seguir viagem agora vamos lá para casa minha mãe aí chegando lá eu gravo um pouquinho para vocês tá bom mas é isso tá bem gostoso bolo isso eu sei que eu provei né o recheio provei a massa provei tudo tá bom só realmente não fica muito bonito mas no sabor garanto é filha o bichoninho mamãe chegamos aqui na minha mãe ó o maninho amor eu vou mostrar o que você fez porque aí olha isso ai meu pai é olha só gente que tem aqui vai falando mãe esse é esponjinho de bacalhau é o arroz com o bambu que eu tentei fazer nossa aqui é o macarrão que eu fiz lá com camarão e molho de camarão e queijo bolinho de arroz e salada de bacalhau salada de bacalhau meu deus do céu que delícia dá oi mãe que você não deu oi a princesa dormiu ó depois que almoçou o dedé subiu ali depois eu mostro ele para vocês e é isso galera agora a gente vai almoçar aqui curtir o nosso domingo domingão de páscoa esse vídeo atrasado pessoal vai assistir bem depois da páscoa que eu tô colocando vídeos ainda da viagem né assim é bom que tem bastante conteúdo é porque não dá para botar tudo de uma vez para dar tempo das pessoas assistirem né e é isso gente olha o cheiro aqui tá sensacional e depois tem o mousse de maracujá e o bolinho da pérola e tem canjica ainda né prepara a barriga e é isso aí a gente vai cantar parabéns a gente vai peru a comer para não passar em branco né que é isso gente um beijo e até breve e aí e aí feliz páscoa para todo mundo aí feliz páscoa ó a mesa tá linda tá linda graças a Deus né agora se alimentar vamos embora agora e bora para seis meses da princesa de uma forma mais simples mas não podemos deixar de comemorar como que é assim disso é isso eita que chique vai Vai? Ela será abençoada O teu Senhor vai derramar o seu amor A praia será abençoada O teu Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor Ei, perola, 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 perola Ei, perola, 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 perola Parabéns, meu amor de vovô Fica, gente Parabéns Estamos atrás das câmeras, gente Aê Perolada Felicidade 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 Meu amor de vovô Parabéns Vamos soprar a vela, filha? Vai soprar Um, dois, três e já Vai Aê Parabéns Parabéns Bom, gente, é isso Como nós chegamos de viagem Não deu tempo de organizar as coisas, né? Dessa vez Esse mês também Meio aí de Páscoa foi tudo muito corrido Fizemos assim de uma forma simples Mostrei pra vocês aí Ainda da Páscoa Tá tudo muito lindo Então bora comer o bolo? Bora! Pega toda a mãozinha dela Pra fazer o seu desejo Vamos fazer o seu desejo Ó, ela tá gostando Filha Olha, ela tá gostando Que linda Então Filha Pérola Olha que mamãe Aqui, ó Pérola 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 Ei, 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 ei Filha Pérola 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 Ela gosta, mano? Ela gosta? Gente, olha como ficou o corte do meu bolo Dá pra ver? Top Tá bom aí, Matheus Maravilhoso Tá bom, Alberto? Vê Tá muito bom Isso aí não é de pedro não, né? Isso aí não é de pedro não, né? Isso aí não é de pedro não Tá bom, mãe? Uma delícia Tá muito bom Não deve de enfeita, sacanagem, mano Vai, parançado Hummm É bom pra sobrar mais pra mim Tá bom, meu? Vai sobrar mais pra mim Hummm 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 Tá bom mesmo, hein? Hummm Ó, o pedaço do prato tá assim Muito bom Nossa Que coisa? Eu tô de parabéns Hummm Parabéns Será que você tá mais uma boa coisa? Hummm Deixa eu ver Bom, é isso Vamos ficar por aqui? Vamos Hummm Hummm Eu já ia verificar alguma coisa? Minha mãe dá uma pra achar A frota de pérola Hummm Gente, a gente vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Foi com muito carinho Já venho gravando pra vocês E é isso Um beijo Fiquem com Deus Estamos muito felizes Por mais um Mês de saldo da princesa Mês que vem com festinha Isso aí De sete meses E espero que vocês tenham gostado Então, deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Isso aí Para receber notificações Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Não esqueça de deixar o like Tchau Eu sou a Pérola Muito prazer Eu sou a Pérola Muito prazer Eu sou a Pérola Tchau 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 Tchau